Ó, vou começar o nosso programa falando com a Miriam Valadares, vem atualizando as informações sobre os foragidos da Máxima, um deles já foi capturado. A Miriam tem todos os detalhes, vai falar ao vivo com a gente a partir de agora. Miriam, a informação que eu recebi, inclusive, é que um hotel do crime foi descoberto e uma outra pessoa que estava sendo procurada pela justiça, foragido também, foi localizado. É isso mesmo? Bom dia pra você. Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Isso, Bruno, nós estamos aqui direto do Garras, eu vou conversar com o delegado Pedro Cunha, que vai trazer todas as informações sobre essa prisão que foi realizada na noite de quarta-feira. O preso, na verdade, ele havia fugido, né, os presos na segunda-feira, então foi uma prisão aí em tempo, em dois dias, mais ou menos, não chegou nem a ser tudo isso. E, delegado, gostaria que o senhor falasse, então, como que foi que vocês encontraram esse foragido de 32 anos? Bom dia. Bom dia. Então, a partir da notícia da fuga de dois indivíduos do presídio de segurança máxima de Campo Grande, o Garras, após ter conhecimento dessa informação, que foi amplamente divulgada aos órgãos de segurança pública, nas mídias também, nos canais de comunicação, imediatamente empenhou equipes no sentido de monitorar esse indivíduo, principalmente no que tange a eventuais redes de apoio, a pessoas próximas e, com o apoio também da gerência de inteligência da GPEM, a GISP, a gente conseguiu fazer esse monitoramento e aí, em menos de 72 horas, a gente conseguiu identificar uma pessoa que iria encontrá-lo, acompanhamos de forma velada essa pessoa e conseguimos visualizar o momento em que ele recebia essa pessoa na frente da residência que ele estava escondido. Imediatamente, ao constatarmos que, de fato, se tratava de um dos fugitivos, demos voz de prisão, ele desrespeitou, desobedeceu, fugiu pelos fundos do imóvel, adentrou num condomínio de casas, invadiu diversas residências, pulando de muro em muro, até que conseguimos fazer um cerco do indivíduo numa casa dentro desse condomínio, que estava abandonado, em construção, e adentramos no local e conseguimos flagrá-lo escondido na laje da casa. Imediatamente capturamos, uma equipe ficou no local onde ele estava escondido e também conseguiu constatar que ali se tratava de um verdadeiro hotel do crime, um local que era preparado exclusivamente para receber foragidos da justiça, enquanto eles viabilizavam um eventual resgate para uma localidade mais distante. E tem o Douglas também, como que está a situação do Douglas? Então, conforme a gente apurou, ele também estava nesse local, mas antes da gente chegar, ele teria saído da residência para visitar uma outra pessoa. No local ainda tinham mais um indivíduo, foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, e mais quatro pessoas. Em análise daquele local, visualizamos, e também em conversa com os indivíduos, visualizamos que se tratava de um lugar preparado para receber foragido da justiça, já com materiais acondicionados em mochila de higiene pessoal, com roupas. Além disso, a casa possui diversos buracos justamente para caso de eventual força de segurança pública chegar no local, eles terem uma maior facilidade para a fuga, como aconteceu. Então, além do fugitivo de segunda-feira, que foi recapturado, além do outro indivíduo que tinha mandado de prisão, foram conduzidos os outros quatro indivíduos que estavam no local, que eram duas mulheres e dois homens, e foram conduzidos para essa delegacia de polícia também autuados pelo crime de favorecimento pessoal. Então, no total, foi recapturado o fugitivo, mais um indivíduo com mandado de prisão em aberto, e mais quatro pessoas que prestavam auxílio material para essas pessoas, enquanto elas se escondiam das forças de segurança pública. Vale ressaltar aqui que, em menos de 72 horas, a gente conseguiu localizar e capturar um dos fugitivos. O outro indivíduo que também fugiu nessa ocasião, em breve vai ser recapturado também, e fica a resposta aí do Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido de que aqui, em caso de eventuais fugas, em caso de eventuais pessoas que tentam ser evadir da justiça, pode correr, pode se esconder, mas eventualmente a gente encontra. As passagens eram por tráfico? O que a gente capturou na data de ontem, acredito que era roubo, furto, e acho que a organização criminosa, não tenho certeza, mas acredito que foi isso. E o outro também era tráfico e roubo, acredito. Então as buscas continuam aí a se for agir? Isso, em breve ele vai ser recapturado. Ok, muito obrigada, e nós vamos ficar no aguardo de mais informações. Bruno, voltamos com você. Tá certo, Miriam, olha, muito obrigado, viu, pelas informações. Eu quero aqui parabenizar, porque essa entrevista, ela não poderia ter encerrado de uma maneira melhor, como foi dita ali pelo policial, né? Mato Grosso do Sul mostra que é exemplo na captura de foragidos. Enquanto isso, um deles escapou por pouco, né? Escapou por pouca coisa, mas minutinhos antes a polícia tinha pego ele. O fato é que um dos foragidos foi recapturado, o outro segue sendo procurado, mas a equipe do Garras já falou, aqui não fica muito tempo na rua, vai voltar para o presídio, sim. Essa é a resposta e mostra que a polícia no estado de Mato Grosso do Sul, né, que a equipe de investigação da polícia civil, ela está preparada, ela tem capacidade, ela faz acontecer, parabéns a todos os policiais envolvidos, a equipe do Garras, a polícia civil, todas as forças policiais, e se teve ajuda de outras forças policiais também, parabéns pelo trabalho, né? Descobriram ali um hotel do crime, ou seja, um local apropriado para receber ali foragidos e procurados da justiça, onde recebiam apoio, e aí agora a polícia vai tentar descobrir ali quem mantinha este hotel do crime, certamente uma organização criminosa, vai descobrir então quem que mantinha este hotel, quem que custeava ali essa despesa de manter um foragido, as pessoas que trabalhavam ali nesta espécie de hotel, nesta casa, foram detidos, e a polícia vem agora puxando a ponta da linha para descobrir quem são os envolvidos. E já deu o seu recado, aqui no Mato Grosso do Sul, a polícia recaptura rapidamente. Nath, nós temos o caso lá dos foragidos de Mossoró, 22, completando 23 dias, e ninguém sabe do paradeiro até agora. O que encontraram foi um casal que comprou roupas para os dois foragidos e foram localizados. Mas os dois fugitivos de Mossoró seguem foragidos e na busca, né? A polícia segue na busca. A informação do site Metrópolis é, fugitivos de Mossoró estão feridos e aquados. Buscas chegam ao 22º dia. Quase o Lázaro, né? Caso Lázaro. Enquanto isso, lá, a polícia não conseguiu localizar. Olha lá, os dois de Mossoró que estão foragidos. Aqui, um já foi recapturado e o outro segue foragido, mas não por muito tempo, porque a polícia deu uma resposta rápida, em menos de 72 horas. Ó, aqui nós temos as imagens, então. Deixou só para não cometer o erro de mostrar quem talvez não está... Ah, tá. Esse aqui é o capturado. Pera lá, vamos lá. Esse aqui é o que está foragido. Tá, esse do canto... Então, beleza. Do seu canto direito da tela, esse é o... Foragido. No canto direito da tela é o foragido. Esse aqui está sendo procurado pela polícia. Esse aqui, ele foi localizado já. Tá? Esse já foi recapturado. Esse daqui segue foragido ainda pela polícia. O recapturado é quem? É o... Naldinei. Né? Esse aqui que já foi recapturado, Naldinei. O outro segue foragido, então. A polícia está no pé dele. Por pouco, hein? Por pouco. Por pouco, por pouco mesmo. Ele não foi preso pela polícia nessa operação.